Infelizmente mais um casal que terminou, o Marvio Lúcio, conhecido como Carioca do Pânico e que hoje tem o Ticaracatecast junto com o Bola, que era parceiro dele no Pânico também, e a Paola Machado, não estão mais juntos. Depois de um relacionamento de mais de 18 anos, o casal se separou, a Paola Machado já confirmou a separação, disse que já faz mais de mês inclusive que eles se separaram, só agora que isso veio a público, e não foram dados os maiores motivos, mas é aquilo também, não há necessidade de maiores motivos. Infelizmente mais um casal que acabou, inclusive muita gente dizendo, relembrando e chocada com isso, já que o Carioca até poucos dias atrás, agora no final de 2023, fazendo várias declarações para a Paola, ele sempre a elogiou muito, sempre colocou ela em destaque, mas casal, a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida do casal, a relação do casal, infelizmente, portanto, mais um casal que acabou, então Carioca e Paola Machado não estão mais juntos. O que você acha? Fala aí. Fala aí. E aí